O Gabriel era filho de escravo com a Índia. Começou essa casa aqui em 1912. Eu estou aqui há 22 anos tomando conta da casa mesmo. Seu Gabriel, ele queria fazer uma casinha diferente para ele morar, mas ele não tinha recurso financeiro, não tinha dinheiro, começou a andar a pé igual uma coisa doida pelo meio da rua. Cata caco, cata pedra, cata lixo, e aí foi uma luta de 60 e poucos anos morando e construindo essa casa. A tendência dele era da vida que não tinha vida, e por isso que essa casinha hoje está aí. Essa casa não é uma casa, é uma história. É uma história porque foi feita de pensamento e sonho. Uma casa feita de caco, transformada em fruto. Queria ver o velho ficar satisfeito na vida no dia do aniversário dele. chegar com uma garrafa quebrada, um prato quebrado, uma pedra, e ele botava você lá em cima no colo. Isso aqui para ele tudo era flor. Ele via vasos gigantes de flores. O que ele fazia de um lado, fazia do outro. Simetria. A obra dele é toda assim. Uma florzinha aqui, outrazinha aqui, umazinha aqui, outrazinha aqui. Uma casinha de um lado, outra casinha do outro. Um farol em cima de um lado, outro farol em cima do outro. Isso aqui para ele era um palácio. Ninguém tirava ele daqui para nada. Gostava muito dessa casinha. A vida dele era aqui, nessa casa. Ele fez a casinha baixinha porque ele era baixinho, tinha um metro e cinquenta e dois. Isso aqui é dom que Deus dá. Hoje em dia, você vê uma pessoa catando lixo já é discriminado. Quanto mais já cem anos atrás, ele viajava à frente do tempo e a gente não entendia isso. Mas para mim isso aqui também não tinha valor. Eu achei o valor hoje pelas pessoas que vêm de fora. Já recebi aqui nessa casa arquiteto, engenheiro, escritor de chorar, igual criança pequena dentro dessa casinha. Então isso para mim é um conforto que eu sinto na alma, no coração. O velho não tinha nada, 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 nada. Do nada fez isso tudo. Um patrimônio tombado. Gente de toda parte aqui tem se chegado. Não é uma pirâmide, é a casa da flor. Uma obra de amor. Um patrimônio tombado. Um patrimônio tombado. Um